Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra sair e continuar, que ela só vai continuar se vocês arrebentarem, explodirem, estraçalharem o botão de gostei aí embaixo, beleza? Bom, se inscreve no canal também e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo e é nóis! Ai, meu Deus do céu, por que eu escolhi vir aqui nesses túneis? Ai, só pra falar com aquele cara lá, eu não sei, eu não lembro o nome dele, mas por que que será que ele mora aqui nesse esgoto? Sei lá, esse negócio meio esquisito, ai meu Deus do céu, deixa eu... Olá, olá! Ai, quem tem você? Eu tô procurando um tal de Orochimaru! Eu sou Orochimaru, tudo bem? Você é o Orochimaru? Sim! Quem é você, garoto? Por que você tá aqui? Não, 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 calma, por que que você mora nesse esgoto? É, porque agora eu tô fazendo minhas pesquisas aqui embaixo e tal Nossa, e você mora aqui? Sim, eu moro aqui Ah... Tem um laboratório aqui embaixo Ai, meu Deus do céu! Você que fez isso com... você que pôs a marca da maldição no Sasuke antigamente, né? É... eu fiz isso Nossa, ele é do mal, hein, tio? Sim, mas agora... agora eu tô de boa, tô de bem com a vida Ah, tá bom então, tá? Eu tenho que falar um negócio com você Fala É... eu perguntei pro meu pai quem que era um dos ninjas mais espertos, mais inteligentes Ele falou que era você É, isso mesmo, porque teve muitas coisas que eu fiz Tanto até... com... com Hashirama, esse tipo de coisa, né? Ah, tá, então eu tenho que te perguntar uma coisa Ah... Ontem eu tava treinando, né? E eu vi de relance uma mulher, uma pessoa, não sei se era uma mulher ou um homem Com um olho meio branco E ele colocou... ele meio que relou em mim e... Eu não entendi mais nada, que o Sasuke, ele falou que viu com o Sharingan dele Alguma coisa Peraí, garoto, peraí, deixa eu ver isso aqui Vira o braço, deixa eu ver Ah, toma, pode ver Meu Deus O que foi? Meu Deus, peraí, deixa eu enxergar melhor isso aqui Aqui Ai, meu Deus, eu tô ficando com medo, meu Deus do céu Calma, calma Isso aqui é uma marca Ah, não, mas... tipo uma marca de sol? Não Alguém te marcou uma maldição Ah... não, 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 não Como assim uma maldição? De que família você é? Ah, eu sou filho do Naruto e da Hinata Ah, sabia que era alguma coisa desse tipo Por quê? Você é descendente do Byakugan, não é? Ah, eu sou, mas eu acho que eu puxei mais pro lado do clã Uzumaki Essa marca aí vem do chakra do Byakugan Por isso que os olhos do Sasuke Talvez não conseguiram ver o que que é Ele tava com você, não tava? Ele tava Sim Por isso mesmo Tá, e o que que essa marca é? O que que vai acontecer comigo? Cê sabe? Só que esse Byakugan aí parece diferente de todos que eu já vi Ai, mas isso é bom ou isso é ruim? Não se sabemos Vamos ter que ver no futuro Ai, tá Então, certeza que é uma maldição? É, uma maldição Uma marca, não sei Sim Mas será que isso é poderoso? Eu vou pesquisar Eu vou pesquisar se tem algum jeito de tirá-la Ah Caso precisar Tá, mas e se ela for forte? E se for boa isso? Talvez, daí pode te ajudar Ah Mas vamos ver Tá bom, então tá Eu... Tá, então você promete que você vai estudar isso? Acho que você nunca viu isso É, nunca vi isso Ai, tá bom Primeira vez Tá bom, então Eu vou continuar meu treinamento E amanhã eu volto aqui pra falar com você, tá bom? Tudo bem Ai, tá Tchau Obrigado Tchau Tio esquisito Mano, um abraço pro Sasuke Ai, meu Deus do céu Ai, que cara esquisito Meu Deus Tá, então Pelo jeito O que o Orochimaru falou É que isso é uma marca Ai, mas será que isso é ruim ou bom? Ai, meu Deus do céu Ai, eu tenho que ir lá falar com o tio Sasuke Ai, hoje eu não tenho que ir pra aquela escola ninja Ainda bem Ai, eu tava tão cansado Mas de noite eu tenho que treinar com o tio Sasuke, né? Eu não posso esquecer disso Ai, meu Deus do céu E agora, o que eu vou fazer o dia inteiro? Não tenho nada pra fazer A charada não tá em casa Eu... Ai, meu Deus Quem será uma hora dessa? Ai Oi 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 Sasuke Bom, peraí Não, não, não Calma, mas a gente só treina a noite agora É de dia ainda Calma, peraí Uma pergunta Seu pai tá em casa? Não, ele tá trabalhando Por quê? É... Muito bem Nem é minha mãe Eu tô sozinho Beleza, então Senta aqui, ó Senta aqui, ó Não, calma O que aconteceu? Sim, é tipo assim É... Hoje eu não vim treinar Hoje eu vim falar com você Ai, você vai parar de me dar aula? Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Calma, calma, calma É bem diferente Você vai precisar de mais aula ainda Agora Ai, meu Deus Eu tô ficando com medo Vamos sentar lá Ai, meu Deus do céu O que aconteceu? Bom Ó, olha pra mim Mas não se preocupa Você jura que não vai se preocupar, né? Ai, não sei Eu não sei Pra você vir aqui até minha casa Aconteceu alguma coisa muito sério Tá Eu tava passando pela vila ontem E o Orochimaru me chamou Atenção Ai, meu Deus O que ele falou pra você? Ele veio falar comigo sobre O que vocês conversaram ontem Você foi até ele, não foi? Ai, eu queria que ele soubesse Que ele já fez uma maldição em você Muito tempo atrás Eu achei que ele podia saber sobre Mas o que ele te falou? Sim Ele é especialista nesse tipo de coisa Então ele pesquisou ontem, sabe? Sobre a maldição Ah, e aí? O que é isso? Aí, infelizmente Essa é uma maldição do Byakugan Mas eu nem tenho, meu Byakugan Eu nem tenho Você é descendente da família, não é? Ah, eu sou filho da Renata Da minha mãe Minha mãe é uma Ryuga Então torça pra você não ter O Byakugan, tá? Não, eu quero ter o Byakugan sim Nossa, eu vou ser muito forte com esse Byakugan Não, Boruto, Boruto Olha pra mim, Boruto Ai, o que foi isso? Esse Byakugan não é um Byakugan comum Mas, como assim? Ele é um Byakugan impuro Como assim um Byakugan impuro? Ele é mau, ele é perigoso Mas, mas, mas Como assim ele é perigoso? Tipo, ai Ele pode machucar as pessoas próximas a você Entendeu? Ai, meu Deus do céu Mas eu não tenho nem o Byakugan ainda Lembra a época que eu tinha a maldição? Lembro A marca da maldição E lembra quando As histórias sobre Quando eu me transformava Tipo, perdi a cabeça Eu batia em todo mundo Ai, eu lembro Então, vai ser tipo isso Entendeu? Mas, como assim? Tipo, por que que essa pessoa fez isso comigo? Por que? Não sei Ela deve ter plano Ela deve ter visto As mesmas coisas Que eu, entendeu? Viu o potencial em você Ai, meu Deus Tá, mas eu nem tenho o Byakugan Então, por enquanto Eu acho que tá mais Mais tranquilo nesse negócio Mas Por isso a gente tem que treinar muito Pra gente, caso acontecer isso A gente vai ter que controlar Esse Byakugan, entendeu? Ai, meu Deus do céu Será que eu consigo? Não sei Com muito treinamento E até eu consegui Controlar a marca da maldição Então Ah, mas você é forte, né Tio Sasuke? Se eu não me engano Meu pai me contou a história Você é uma reencarnação Encarnação de Acho que é a Ashura Ashura É isso aí mesmo Ai, mas meu Deus Tá, Sasuke Eu vou te mostrar a casa, tá bom? Você nunca veio aqui Olha, tá vendo essa foto aqui? Foi nessa época Que você tinha a marca da maldição? Nessa época aqui Não Não, essa aqui foi bem no começo Mas essa parte Aqui, ó Essa aqui é recentemente, ó Ai, meu Deus do céu Ai, tá Ai Mas Quer dizer então que Se despertar Eu vou ficar tão forte Como você? Não sei Se você conseguir controlar Talvez sim Ai, meu Deus do céu Vem aqui Tá Eu tô com medo Desse negócio da marca da maldição, hein Uhum Olha eu, ó Essa foi a luta Entre meu pai E você A luta final? Não Essa aqui não foi a luta final A luta final foi bem depois Nossa, mas por que você luta tanto? É porque a gente era muito rival A gente queria sempre disputar Quem era mais forte um Que o outro, entendeu? Ai, meu pai sempre foi mais forte Não Ai, meu Deus do céu Tá Então eu vou lá contar pro meu pai Dessa marca da maldição Não, mas calma, calma, calma O que? Se isso despertar A gente tem que tomar cuidado, entendeu? Ai, tá bom então Ai, mas Ia ser tão legal Se eu tivesse um biakugano, seria? Sim, seria legal Mas esse biakugano aí Pode acontecer coisas muito ruins Com os seus amigos As pessoas que você gosta Seu pai, sua mãe Ah Tá, tá Eu entendi Tá, eu vou lá contar pro meu pai Então sobre isso, tá bom? Tá bom Se encontramos no treinamento, tá? Tá bom, boa noite Nossa, então Quer dizer que o Orochimaru explicou pro tio Sasuke Que isso É uma marca da maldição mesmo Então se o biakugano despertar em mim Vai ser o biakugano impuro Meu Deus Vai saber o que isso pode causar Ai, eu tenho que contar pro meu pai